Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta sexta-feira. Sextou! Hashtag queremos ser igual Israel. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Verdade, Lúcio, porque é verdade. Nós queremos ser igual Israel. Está todo mundo vacinado, numa boa, sem máscara. Pode tirar a máscara ao ar livre agora. É a nova de Israel. Bom dia, Lúcio. Está vendo que beleza? Bom dia, Nayara Moura. Inspiradíssima, não é isso? Sexta-feira. Sexta-feira, Nayara. Bom dia, professor Haroldo Arruda, Júnior. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência aqui na Notícia de Frente. E essa animação é o quê? Porque no sábado ela dorme até às 11 da manhã, é isso? Não, é o que é 11? Uma mãe nunca dorme até às 11. Não, mas o Rafael cuida de Vitor. Não, mas ele não vai na manhã cuidando. Esse é o outro lado. Quase, esse é o outro lado da história. Da geminiana, né? A semana inteira, segunda, terça, quarta e quinta é um lado. Aí sexta, sábado e domingo é outro, entendeu? Mas sempre prevalece o lado dela, é isso? O lado dela. Não é isso? Então, vou fazer assim. Mamãe a geminiana, viu? Já fica da mãe, mamãe a geminiana. Não, acho que eu confundi com o Hades. 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 Não, não, não conta essa história de novo, senão você vai ter problema logo numa sexta-feira. E o aniversário dela é domingo. Tá vendo? Olha, talvez você nem possa comemorar, porque talvez hoje você nem entre em casa. Ah, meu Deus do céu. Como faltou a gentileza da parte de vocês, parabéns à esposa do Haroldo. Isso, antecipado, esse domingo. Ah, domingo. Então, parabéns, Sabrina. Ah, sim, muito bem. Isso mesmo, põe a rédea lá na sua casa. Parabéns, Sabrina. Deixa eu dar bom dia. Pode dar, pode dar parabéns, Sabrina, também. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. E parabéns. Só? Calma, ô santo, calma. Ah, tá. Parabéns para a pessoa que realmente dá sentido à minha vida, né? Oh, tantam, tantam, tantam. E é verdade. É a mãe dos meus filhos. Maestro Tony Moreno, por favor, aí. A mãe dos meus filhos, né? Só para não cantar. Uma mãe maravilhosa, dedicada, né? E é isso que importa. Que lindo, cadê a música? Não, mas se você quiser cantar, pode cantar. É aquela assim, pam, pam, pam. Vamos mudar de assunto? Ah, eu não sou âncora. Tô roca. Eu não sou âncora, tá bom. Tô roca, tô roca. Então tá, passarinho verde já foi embora. Já foi embora. A gente pode ir, né? Mas volta domingo, hein? É, volta domingo. Ai, deles não voltar. Gente, seja bem-vindo a uma notícia de frente desta sexta-feira. Olha, participe aqui com a gente, seja também um dos nossos comentaristas. O WhatsApp é aí no cantinho da tela, você já sabe. Salva aí no celular e já manda mensagem para a gente. E a gente vai começar uma notícia de frente hoje falando com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações sobre o projeto de lei que instituiu a proibição do corte de aposentados aí. Perdão, um corte apresentado. Tô com aposentados na cabeça, Oliveira, por conta das doenças raras que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas foi, na verdade, a informação aí é sobre a proibição de corte da energia elétrica. Não é isso? Bom dia. É isso mesmo, Nayara. Bom dia pra você, Lúcio Arondo. Você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Assim aquele ditado? Pois é. O governador Mauro Mendes vetou o projeto de lei que instituiu a proibição do corte da energia elétrica no estado de Mato Grosso por 90 dias. O veto foi publicado na edição de quarta-feira do Diário Oficial do Estado. Conforme o projeto que chegou a ser aprovado no mês passado, em março, pela Assembleia Legislativa, a pauta de autoria de lideranças partidárias dizia sobre a proibição do corte no fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso como uma medida extraordinária, principalmente no período da Covid-19. Ou seja, qual era a proposta que uma comissão de deputados fez? O cidadão que está desempregado, que perdeu parte do salário, que tinha dois empregos, ficou com um, que teve a sua renda diminuída, ele não teria condições de pagar os valores absurdos que têm sido cobrados pela empresa de energia no estado. Então, por isso, o corte seria proibido por 90 dias até que ele tivesse tempo de arrumar outro emprego ou outra fonte de renda. Só que o governador acabou vetando esta proposta, este projeto na Assembleia Legislativa, que frustrou, de certa forma, grande parte da população que contava com esse auxílio. Por outro lado, já um projeto do deputado Eduardo Botelho foi aprovado, que prevê o seguinte, o cidadão que tem cartão de crédito pode pagar a sua conta de energia com o cartão. Abre aspas, fica autorizada a criação de meios de parcelamentos por meio de cartão de crédito para fatura não vencida por meio de cartão de crédito. Débito de faturas vencidas desde que não acrescidas de juros e multas em até seis vezes, diz o trecho do projeto que entrou em vigor no dia de ontem. Ou seja, o cidadão poderá parcelar a conta do cartão em seis vezes, mas o projeto que previa a proibição do corte por 90 dias foi vetado. Voltamos com vocês. Obrigada, Oliveira, pelas suas informações. E eu até falei isso com o Lúcio ontem, antes da gente começar o Jornal do Meio Dia, e ele até me explicava que foi vetado porque é inconstitucional, é isso mesmo. Já tem essa determinação. Quem pode decidir sobre isso é a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Exatamente, não cabe. Na realidade, é o seguinte, traduzindo isso aí, traduzindo o que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa, foram os deputados jogando para a plateia. Eles sabiam, não, e o seguinte, todos lá que votaram a favor disso, o autor da ideia, todos que votaram a favor, sabiam, sabiam que é o seguinte, que eles não podem decidir isso. Por exemplo, os deputados não podem decidir, o governador do Estado não pode decidir isso, o governador do Estado não pode decidir, olha, vai prorrogar, olha, não vai pagar, ele não pode decidir, essa competência é da ANEL. É da ANEL, exatamente. É da Agência Nacional de Energia Elétrica. O projeto, inclusive, está valendo, só para a gente informar, até o dia 30 de junho, pela própria ANEL. Já está valendo aí, não pode cortar a energia. Aí é o seguinte, vai ter gente ainda, vai ter gente que vai pegar esse projeto que foi aprovado lá, olha, eu aprovei isso daqui, só que o governador Mauro Mendes vetou. Um monte. Não, ainda vão fazer isso, ainda irão fazer isso, só que eles sabem que o que eles aprovaram é ilegal, totalmente ilegal, não tem o amparo da lei. Como boa parte da população é desinformada, não consegue acompanhar de certa forma a profundidade de um projeto como esse, ou seja, de quem é a responsabilidade para decidir sobre as questões ligadas à energia por meio de uma concessionária, os políticos oportunistas vão acabar explorando isso exatamente jogando nas costas do governador como alguém contra a vontade popular. E tem um outro nome, né? O nome de batismo disso é demagogia. Demagogia, pura. É isso, né? Demagogia pura. Jogando para a plateia. Veja bem, que a iniciativa poderia ser boa na medida que realmente a ANEL decidisse sobre isso, né, de que não poderia cortar energia das pessoas que estão desempregadas. Não, já foi decidido. Isso foi? Já foi decidido. Isso é bom. A ANEL já não decidiu isso, não era? Já. Já? Não, já decidiu. Já está decidido isso, né? Com relação ao pagamento... Não, e o seguinte, os deputados sabiam que a ANEL iria decidir isso, né? Eles vão na onda. Aí se anteciparam, se adiantaram, ó, deixa eu fazer uma média com a galera. Isso. É isso? Foi isso, né? É. E aí o projeto do Eduardo Botelho é exatamente esse, ele poder pagar com cartão de crédito, né? Que também é uma possibilidade. Enfim, mas como pagar alguma coisa que você não tem receita, que está desempregado? É complicado, é muito difícil. É, mas na realidade, essa proposta aí de pagar com o cartão de crédito, na realidade ela ajuda, não é, Haroldo? Muito. Ela ajuda, ela ajuda, porque de repente a pessoa tem uma conta lá de, sei lá, de 200 reais, né? Ela não tem todo esse dinheiro para pagar. De repente... Dá tempo para ela... Vai no cartão de crédito. Só não pode depois não conseguir pagar a fatura, porque o juro do cartão de crédito é... 400% ao ano. É violento, né? É violento. É violento, né? Outra coisa que não se entende muito bem aqui no país, né? Quando é que vai aparecer alguém com coragem para mexer com o banqueiro? É isso aí uma... Para mexer com essas instituições. Por que é que um cartão de crédito, ele tem que cobrar? Eu não sei o valor exato hoje, mas não é menos que 300% se você colocar isso ao ano, não é isso? É, exatamente. Ao ano. Quer dizer, o Brasil... Uma fatura atrasada de cartão de crédito gera o que mensalmente? 15%, 20%? Por aí. Ou em torno de 10% pelo menos. O que acontece é que o Brasil é um paraíso para o cartão de crédito, né? Porque ele sabe que o brasileiro... O brasileiro não precisa fazer planejamento nenhum, né? E o que ele quer realmente é que você pague o mínimo. Porque quando você paga o mínimo, você entra exatamente nessa bola de neve, né? E daqui a pouco você não está dando conta para pagar. E para isso para os bandidos também. Para os bandidos. Para os corruptos, né? Exato. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Não é isso? É. E o nosso... Ixi, perdi aqui. O nosso telespectador também participando, falando aqui que... Bom dia. Então quer dizer que os nossos deputados perderam um tempão votando algo inútil. Assim é fácil todo mês na conta, diz aqui o nosso telespectador, né? O pessoal é bem como pontuado por vocês. Não entende tão bem qual que é a competência de qual. E, claro, que é aquela, como disse o Lúcio no começo, é aquele tipo de projeto para jogar para a plateia. Na área, o que acontece é assim. A população precisa ter ciência disso. Poucas coisas que são feitas, poucas coisas que são feitas no legislativo, né? São assertivas, são eficazes, têm um resultado prático para a população. Você vê, toma como referência, por exemplo, as CPIs. Quantas CPIs são criadas na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso? E você não vê eficiência nenhuma nisso. Então existe muito teatro, sabe? Em nome de uma determinada sociedade, em nome de um determinado grupo de pessoas. Muito teatro, mas pouquíssima produção e pouquíssima efetividade, realmente, nas ações por parte do legislativo. Isso é fato, né? E a gente presencia isso. A não ser que, realmente, os projetos tenham um certo alinhamento com outros poderes. Quando vem de outros poderes, de interesses do Poder Judiciário, de interesse do Tribunal de Contas, de interesse do Executivo, aí a coisa deslancha, anda muito rapidamente. Agora, quando é do interesse da maioria da sociedade, aí, realmente, a coisa trava e, muitas vezes, o resultado é terrível. Agora, é o seguinte, é preciso também colocar um outro lado nessa questão. Melhorou a qualidade dos nossos representantes lá na Assembleia, né? Pode melhorar mais? Pode. Agora, o seguinte, o que tinha de corrupto na Assembleia Legislativa... Era demais. ...como comprovam as delações premiadas, não é isso? A roubalheira era gigantesca. Generalizada. A roubalheira era gigantesca. Quantos deputados estaduais não foram denunciados, né? Então, é preciso também pontuar esse outro lado, né? O seguinte, eles formavam lá, segundo as próprias delações, eles tinham suas próprias facções, né? Montaram uma facção, né? Montaram uma facção criminosa dentro da Assembleia, onde, segundo o governador Silvão Barbosa, eles faziam achax, né? Quais os outros nomes aí? Chantagem. Chantagem. É isso? Então, é o seguinte, então, é preciso pontuar isso, né? Melhorou, né? Em relação ao que era antes, né? Porque antes, o seguinte, era uma vergonha, né? Uma vergonha do que eles faziam lá. Essas denúncias todas de mensalinho, né? Durante a Copa, de deputados, deputados flagrados pegando dinheiro, colocando no bolso, colocando paletó. Tudo isso está aí, está aí presente para todo mundo, está entendendo? Ver e acompanhar escândalo nacional, né? E você não vê efetivamente por parte da justiça brasileira nenhuma ação efetiva. Ah, porque agora está no Ministério Público Estadual. Ah, porque agora está no Ministério Público Federal. Ah, porque agora está com embargo de declaração, declaração não sei das quantas, não sei das coisas. E você não tem isso. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, até cair no esquecimento. Aí o cara que é prefeito vira presidente da República, entendeu? Porque não se tem uma ação efetiva, não se tem resposta para a sociedade. E o pior de tudo isso? E o pior de tudo isso é o que é, Lúcio? O pior de tudo isso, vou te complementar. É minha filha perguntar para mim, está entendendo? Esse cara não tinha que estar na cadeia? Esse cara aí, esse outro da Copa aí que pegou 100 anos de prisão, por que ele está solto? Por que ele está comprando vinho importado num supermercado juntamente comigo que sou trabalhador? Você me fala, Lúcio. É isso que me incomoda. O que me incomoda é a pergunta do meu filho, de um filho de 10, 15, 20 anos de idade, que me pergunta, vale a pena realmente ser honesto num país com tanta corrupção? Isso que é difícil. Você criar seus filhos dentro de princípios e valores que são bons para ele entender que fura fila no colégio, não pode furar, que parar em vagar e deficiente não pode parar, está entendendo? Mas depois ele vê justamente o governador que devia bilhões de reais, solto, lindo, leve e solto. Ninguém preso, você está entendendo? E a justiça calada, absolutamente calada em assuntos como esse. Aí é complicado. Você tem um filho pequeno que vai conviver com isso, que vai pegar fila no colégio e vai ver o amiguinho furando a fila. Você vai ensinar em casa e vai dizer, olha, não pode furar a fila, meu filho. Isso não pode. Esse camarada aí, esse guri que está furando fila, ele vira deputado, você está entendendo? Ele rouba os cofres públicos, ele vira governador, ele desvia dinheiro da sociedade, ele mata a gente no hospital, está entendendo? E a gente fica convivendo com isso. Eu convivo com isso há 50 anos, Lúcio. 50 anos. É delação em cima de delação. A gente sabe que existe a bandidagem, a gente sabe que a gente divide dinheiro público para todo lado, independente de partido, independente de pessoas. Se você não tem uma solução para isso, quem é que está preso nessa brincadeira toda? Ninguém, ninguém. Vai mudar o assunto? Vai mudar o assunto porque daqui a pouco eu quero falar o seguinte, roubar pode, roubar pode, mas Nayara Moura, dançar não pode? Não, não, eu vou voltar nesse assunto aqui daqui a pouquinho. Trabalhar pode, né? Quer dizer, trabalhar não pode. Não, trabalhar não pode. Roubar pode. Gente, só o pessoal está perguntando aqui, cadê? Deixa eu achar. A energia elétrica dos nossos telespectadores estão falando aqui que não cortaram, mas o nome foi para o Serasa. Pode ir para o Serasa, viu, gente? Realmente, essa determinação da NEO é só a respeito do corte, mas o nome, infelizmente, é negativado e a energia continua vindo, né? Vira um acumulado. Olha, é que é um absurdo. Por isso que o que a gente pede nesse momento é, pelo menos, isso já foi pedido para diversos deputados, um ICMS social de momento durante a pandemia para que as pessoas consigam. Por quê? Daí já tiraria quase a metade da conta, do valor da conta, porque a metade praticamente é de impostos. É isso que a gente pediu para que isso fosse avaliado. Na verdade, eu acho que foi o deputado Eduardo Botelho que pediu durante aquela live do governador Mauro Mendes para que ele estudasse essa possibilidade. Vamos aguardar, então. Olha, durante a pandemia, Mato Grosso recebeu do governo federal 2 bilhões de reais. Destes valores, apenas 200 milhões eram para a saúde pública, mas o Estado investiu mais. Por isso, o governador Mauro Mendes é a favor da CPI da Covid, criada no Senado em Brasília. Ele também cobra dos prefeitos matogrossenses sobre a atualização da imunização. O Estado é o lanterna nacional na vacinação contra o coronavírus. Veja na reportagem do Antônio Carlos Silva. Bom dia, bom dia a você também que acompanha o programa Notícia de Frente. Durante a solenidade, o governador comentou sobre o novo decreto de emergência no Estado devido à Covid-19. O Estado levou em conta que a maioria dos 141 municípios matogrossenses está com risco alto ou muito alto para a doença. Mauro Mendes disse que o decreto não depende de aprovação do governo federal. Não, não depende, já existe uma lei federal que versa sobre esse assunto e nós fizemos isso para facilitar principalmente a vida dos municípios matogrossenses que estão encontrando alguma dificuldade para proceder os seus procedimentos licitatórios de acordo com a lei e fazer as compras importantes nessa emergência na saúde. Com isso, eles vão ganhar um pouco mais de agilidade. Isso não abre mão da segurança, de fazer os processos de cotação, buscando comprar com menor preço, mas ganha rapidez para atender na saúde pública em todos os municípios do Estado de Mato Grosso. Mauro Mendes também comentou sobre a criação da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Da minha parte, estou muito tranquilo. Pode investigar, Senado, Ministério Público, Estadual, Federal, Tribunal de Contas, todo mundo, nós temos que investigar mesmo. Agora, investiga para valer, né, gente? Não fica esse negócio de fazer de conta, não, porque o Brasil já está de saco cheio de ver CPI que não dá em nada, de ver um monte de investigação que acaba em pizza. Então, se vai fazer, faz para valer. E se alguém fez alguma coisa errada, tem que pagar mesmo. Roubar dinheiro da saúde é um absurdo, desviar dinheiro da saúde ou de qualquer área. É um absurdo. Então, da minha parte, estou muito tranquilo, pode fazer, nunca pedi para ninguém fazer nada errado, nunca mandei ninguém fazer nada errado. E se alguém fez em algum lugar, tem que pagar pelo que fez. A CPI da Covid-19 no Senado Federal vai investigar dois pontos principais. Ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. Também, os valores, o dinheiro público federal repassado a estados e municípios para o governador de Mato Grosso. Isto será importante, inclusive, para esclarecer quanto que os estados receberam da União e quanto foi aplicado em saúde, até para evitar fake news. Para a saúde vieram 261 milhões de reais carimbados. Nós vamos mostrar, inclusive, que Mato Grosso gastou muito mais do que isso em todas as ações que nós estamos fazendo em todo o estado de Mato Grosso. Já na vacinação contra a Covid, Mato Grosso aparece em último lugar em nível nacional. O governador Mauro Mendes cobra dos municípios atualização da vacinação. O estado de Mato Grosso, todo mundo sabe disso, gente, ele recebe as vacinas do governo federal e distribui essas vacinas para os municípios mato-grossenses. Quem aplica a vacina são os municípios. O que eu posso fazer é cobrar dos prefeitos. Eu tenho cobrado, eu tenho pedido, eu tenho solicitado que sejam mais rápidos e que atualize as informações. Não é possível que alguém fique aguardando três, quatro, cinco de uma semana a vacina. Mas pelos dados, e agora nós estamos divulgando toda semana o ranking de eficiência dos municípios. Com apoio técnico de Ronaldo Rosa e imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. Então, o governador disse que CPI pode abrir, pode investigar, mas também está cobrando aí dos prefeitos a imunização, né, Lúcio e Aron? O que é a responsabilidade da vacinação é a responsabilidade dos municípios. Deixar muito claro isso. Ontem acabou chegando mais doses das vacinas, né, 80 e poucas mil doses. Então, vacina tem. Agora, essa logística de vacinação, a prefeitura está descentralizando, mas precisa acelerar. Precisa dar celeridade a esse processo para que a gente possa vacinar o maior número de pessoas possível. Na semana que vem, por exemplo, tem um feriado, né, já está estudando aí, estão estudando aí, que continue aberto o comércio. Eu acho que, de um lado, do lado econômico, é muito importante que o comércio tenha essa oportunidade de se movimentar, movimentar a máquina da economia. E, do outro lado, eu acho que não pode parar a questão da vacinação. Reiteradamente, eu tenho falado aqui, independente de feriado, continuar vacinando fortemente para que a gente possa atingir um número bom de vacinados, né? E, olha, sobre essa polêmica aí dos recursos federais que vieram aqui a Mato Grosso, né, o governo do Estado, o governador Mauro Mendes, está rebatendo isso, né, chamando aquela divulgação lá de fake news, né, que era o quê? Foi divulgado aí que o Estado teria recebido mais de... Dezenove bilhões. Mais de quinze, dezenove bilhões de reais. Dezenove bilhões. Ok? E aí, o seguinte, foi divulgado também uma outra informação. Eu conversava com o repórter Antônio Carlos Silva ontem, antes do jornal do meio-dia, né? E aí, a gente falava o seguinte, para a saúde, para a saúde, de tudo isso que veio lá de Brasília, do governo federal, foi de duzentos e sessenta e um milhões de reais específico para a saúde. Só que aí, só que aí, não dá para colocar isso, vamos ser justos, não dá para colocar esse valor pequeno dentro de uma pandemia na conta do presidente Jair Bolsonaro. É preciso lembrar que esta montanha de dinheiro que os estados e os municípios receberam a título da pandemia... Por exemplo, Mato Grosso recebeu um bilhão e quatrocentos milhões de reais, para fazer face ao quê? Diante da perda de arrecadação gerada pela pandemia da Covid-19. Agora, o seguinte, nós não tivemos perda de arrecadação. Pelo contrário. Então, se só vieram duzentos e sessenta e um milhões de reais para a saúde, deve-se agradecer duas pessoas. Uma em especial, Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado, e o deputado Rodrigo Maia, porque foi lá no Congresso Nacional que aprovaram esses repasses federais para estados e municípios. E foram eles também que definiram como é que isso seria distribuído. E aí, o seguinte, para a saúde, eles colocaram lá um valor bem pequeno. Então, é preciso deixar isso muito claro. Agora, o seguinte, também não pode chegar, não pode chegar e colocar informações que não procedem. Não procedem. Olha, nós passamos para Mato Grosso 19 bilhões de reais para combater a pandemia. Não é verdade isso, não é verdade isso. É preciso colocar lá que o Congresso Nacional é responsável pela saúde ter tido pouco dinheiro, porque foram eles que definiram. O senhor Davi Alcolumbre e o senhor Rodrigo Maia. Então, é preciso dar nome aos bois e colocar o pingo nos isso. Você vê o problema gerado por conta exatamente de um fake news, de uma notícia como essa. Eu, inclusive, me sinto até envergonhado frente a uma situação, se realmente for esse valor de 5 bilhões de reais, porque por várias vezes eu estive aqui falando e defendendo e colocando esse número de 15 bilhões. Foi nem 19, de 15 bilhões de reais, acreditando piamente que realmente o repasse para o Estado do Mato Grosso era nessa ordem. Ontem mesmo, logo após noticiar exatamente essa diferença de valor de 15 bilhões, 19 bilhões, para 5 bilhões de reais, eu recebi inúmeras mensagens dizendo o seguinte, Aroudo, não é bem assim. Não é bem assim. Esse valor não é de 5 bilhões. O governo do Estado recebeu mais, só que não me deu garantias de que realmente o valor... Então, a gente fica dividido, não sabe exatamente... Não, e o pior ainda foi o seguinte, esses 5 bilhões que o Estado recebeu, o seguinte, aí estão, sabe o quê? As transferências obrigatórias, constitucionais e legais. É dizer, o governo federal teria que repassar isso... De qualquer forma. De qualquer forma, não é isso? Então, é o seguinte, o governo federal ajudou, lógico que ajudou, lógico, né? Esses recursos ajudaram muito. Pena que teve muita gente aí que não utilizou os recursos... Do jeito que era para fazer. ...como eles deveriam ser utilizados. Mas o fato de ter tido pouco dinheiro para a saúde não pode colocar nas costas do presidente Jair Bolsonaro. Essa culpa, essa culpa ele não tem, porque quem definiu a distribuição desses valores foi o Congresso Nacional, sob a liderança do deputado Rodrigo Maia, que é desafeto, né? De Jair Bolsonaro. Será? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Será? Só um pouquinho. Será? Será que a manga é verde? Olha, gente, Lúcio, queria saber agora de você, Eduardo, o destaque para hoje. Qual que vai ser o seu? Meu destaque é o seguinte, é... É o assunto? Eu quando vinha para cá... Do dia? Eu quando vinha para cá, eu já tinha decidido que eu falaria sobre isso, né? Aí é o seguinte, aí eu recebi um pedido. Então, o meu destaque hoje tem até dedicatória, né? Tem até dedicatória. O destaque de hoje, eu vou dedicar para um palmeirense, né? Um profissional de primeira categoria. Já sei quem que é. De primeira categoria. Eu dedico o meu destaque de hoje para Valdeir de Moraes, né? Esse cinegrafista, o destaque aqui é o seguinte. Nunca antes, na história desse país, o brasileiro levou uma bofetada tão grande no meio da cara. Esse é meu destaque de hoje. Para dizer o seguinte, que o pleno do Supremo Tribunal Federal confirmou lá a decisão do ministro Edson Fachin, né? Anulando as condenações do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, fica combinado assim. Não teve propina no triplex do Guarujá. Era de um amigo, é isso? É. Não teve propina lá nos pedalinhos do sítio de Atibaia. Era o quê? De outro amigo dele. É isso? É isso? Então, é o seguinte, não teve roubalheira na Petrobras? É isso? Não teve nenhum petista que foi para a cadeia? A gente vai ter que estar devolvendo dinheiro para ele. É isso que vai acontecer. Não, você vai ver. É, não, não. E o seguinte, e essa roubalheira, e exemplos como esse, nós temos aqui também. Nós temos aqui também. Nós temos aqui também. Não assim, não de anular a condenação, mas o seguinte. De muita gente que roubou, roubou de forma descarada, descarada. E esse pessoal está aí livre, leve e solto. E rico, né? Está certo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o seu, Haroldo? O meu, eu vou na esteira do destaque do Lúcio, com relação a essa decisão de ontem, a manutenção da anulação dos processos do Luiz Inácio Lula da Silva, falando principalmente em detalhes sobre a live do presidente Jair Bolsonaro ontem, minutos depois desta decisão. Onde ele trata não só do STF, mas fala também sobre as questões econômicas ligadas à Caixa Econômica Federal nos últimos anos, que estava ao lado dele o presidente da Caixa Econômica Federal. E trata também de 2022, com relação ao futuro político do país, vamos dizer assim. Está certo. Vamos então para um breve intervalo, agora às 6 horas e 34 minutos. A gente já volta com a notícia de frente. A gente já volta com a notícia de frente. Olha aí. A gente já leva à Noah.